Fala galera, estou aqui no prelude, estou de dilofossauro, por enquanto, pelo que parece a barra tá limpa e eu acho que escutei um filhote de Utaaptor, não tenho certeza, parece ser um grunhido, sei lá, tá enfim, beleza, vou tomar um pouquinho de água aqui, rapidão, mas eu acho que a barra tá limpa, beleza, o meu objetivo mesmo é seguir para o centro da ilha, vamos tentar chegar naquelas pedras, eu tô bem próximo para falar a verdade, então não vai demorar muito para eu chegar, vai ser bem assim ó, vou estralar os dedos e chegar ó, peraí, falhou, aqui, aí beleza, deu certo, tô aqui agora no central, basicamente, não é bem o centro na verdade, e eu acabei de ver um ceratossauro entrando para dentro da floresta, na verdade eu acho que ele tá vindo para cá, ali ele ó, estão vendo ele ali? não sei se ele me viu, acho que ele me viu na verdade, ah, ele me viu, são dois ceratossauros, ih rapaz, vamos correr para o meio do mato, o problema é que eu tô meio cansado também, eu não sei para onde aqueles ceratossauros foram, eu acho que eu consegui dar um olhar neles, beleza, vou descansar aqui, porque eu sei que provavelmente agora deve ter a gente, deita Russell, deita, calma, calma meu amigo, calma, tranquilidade aqui ó, 6 horas e meia depois Acabei esperando para ficar de dia, eu sei que Dilophosaurus na realidade é um ótimo caçador noturno, é o melhor, na real, mas eu prefiro caçar de dia galera, eu quero adrenalina, e falando em adrenalina, lá na frente tem dois giganotossauros sentadinhos, Provavelmente eles caçaram alguma coisa e estão lá agora guardando a carcaça, e tem um filhote de rex aqui gritando alucinadamente, ué, ele tá por aqui? Será que essa carcassinha então era a dele? Eu acho que essa carcaça era a dele Não, eu não acredito nisso É que eu cheguei aqui e encontrei ela Cadê ele? Foi para onde? Vamos atormentar o pequeno Ó, tem algumas pegadas aqui Ele foi para cá Eu achei que era uma carcaça abandonada, mas no final das contas não Tinha dono Um pequeno... Olha ele ó Sai, 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 sai Olha só Aí, pronto Ameaça aí Coitado dele né Tava comendo ali bem de boa A carcaça é minha rapá Ué, a carcaça é nossa Não, é só minha mesmo Tá, terminei de comer aqui Aí, pronto Até vou descansar agora um pouquinho Olha ele gritando, ó Coitado, ele tá morrendo de fome Mas eu tenho o que fazer, galera Tenho o que fazer Vou dar um grito para ver se algum dilofossauro me escuta E aí vem aqui com nós Deixa eu ver Eu achei que tinha ouvido para cá Ó, tô mandando amizade ali Tem alguma coisa Ó, mandaram de novo Espero que não seja outro giga E o Juvit Rex já tá bem longe Ai, que maldade, cara Isso não se faz Agora que acabou aquela carcaça É espinossauro Cês viram? Ali ó, o espinossauro Cara, que eu ia falar Agora que acabou aquela carcaça A gente podia ver O que que os gigantossauros Tão mandando amizade E eu acho que é para esse Espinão aí, ó Cadê costinha aqui? Haha Caraca, velho O espino na minha frente Que susto que eu tomei Quase que voei da cadeira aqui, ó E de fato eles têm uma carcaça É de um estegossauro que eles caçaram Mandar amizade, ó Eles estão bem machucados Opa E aí, pessoal Tô só na passagem Tem um espininho ali, ó Não sei se vocês estavam mandando amizade Para ele ou para outro Mas tem um espino bem agachado Ali no meio do mato, ó Ih, eu não tô nem aí Vou ter que cuidar Para não virar comida do espino Porque eu acho que o espino não tem Ó O que que foi? Me ameaçou Ih, para ti também, ó Oh É brincadeira, é brincadeira Sai, Lazar, velho Agora eu entendi Por que que o espinossauro Estava em posição de bote Na realidade são dois espinossauros Eles estão caçando Um outro estegossauro Provavelmente Remanescente Daquela família Que o giganotossauro eliminou Tipo, eliminou um estego, né Mas Deve ser remanescente aí Fazer parte daquela família Daquele estegão lá Olha O estego tá nervoso, ó Dando rabada Indo pra cima do espino Enquanto isso A gente tá aqui Só visualizando a treta Só observando E os gigãos estão lá ainda E eu acho que eu tô vendo Alguma coisa daqui, ó No meio do mato Vocês estão vendo também? Ali, ó Passando Ah, é o requezinho ali, ó Atrás do espino Olha só Eu não vou caçar Porque eu não tô com fome Mas ia ser divertido Caçar um rex Eu sei, galera Eu sei Eu geralmente Não caço filhotes É que tirar um ser o rex Também é meio nervoso, né Quando ele crescer Ele pode caçar a gente É verdade Ó, o estego tá levando Os espinosauros pro giga Ah, que inteligente Mas é que os espinos Não querem treta com os giganotos E por isso que os giga Tão mandando amizade Eu vou ficar seguindo aqui Bem na cara dura mesmo E aí, vai mandar amizade Pra mim também? Acho que eu não sou tão perigoso Quanto esses espinos aí? Cara, nem mandou amizade pra mim Tinha me ameaçado, aliás E olha o estego ali, ó Ainda tá de cara O giga tá aqui atrás Eu acho que só são esses aqui Os dois gigas Aquele filhote Na verdade, de rex, né Que tá aí E esses espinos E a gente vai presenciar aqui a batalha Isso se acontecer Eles tão enrolando Ah, não Já começou, ó Já deu uma Foi pra cima Mordeu Eu tenho que cuidar pra não Opa Eu tenho que cuidar pra não sobrar pra mim, né Vou ficar de olho Eu sei que na realidade Devia estar escondido no meio do mato Mas é que eu quero enxergar Por completo A gente tá aqui como Como é que se diz Naquele Naquele local privilegiado Tá dando rabada Ih, agora foi Já deu rabada, velho Vai deitar Ih, opa Acho que o O espino tá bem machucado, velho Será que o espino não vai cair Ó, tá dando mordida Ih, ô, 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 ô Calma Só tô de olho Será que eu tento tomar Depois Esses espinos vão estar muito machucados Eu poderia tentar tomar pra mim, né A carcaça do estego, né É muita audácia Ah, o outro espino tá de boa Se os dois tivessem machucados Eu tentava Esse aqui tá muito ferido E aí Tudo bem Vou ameaçar Ó, ameaçou Ó, tô ameaçando Ó, ficou em pé Ih, 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 ih Tá, desculpa, desculpa Vamos atrás desse filhote de Rex Esse pequenininho Vamos procurar ele Aqui tá ele, aliás, ó E aí, pequeno Como é que tu tá? Tudo bem? Opa, bati a cabeça aqui na árvore Ele tá me dando os rolés, ó Olha aqui Já era Não, não vou caçar ele Vambora Vamos deixar ele vivo Tive piedade Fiquei caçando Era uma mordida Ele já deitava Eu também nem tô com fome Vambora, então Vamos por aqui mesmo Vamos seguir aquele riozinho Que tem aqui perto Pessoal, eu encontrei Um grupinho aqui Olha só Quantos Muita gente, né Agora eu acho que vale a pena A gente caçar aquele filhote De T-Rex Que tá por aqui Porque a gente tem muitas bocas Pra alimentar E eu tô ouvindo outro bicho Aqui do lado Tá, se não me engano O filhote de T-Rex Opa Tá ali os giganotos Ok Vamos ligar a nossa visão Ó, o Rex tá aqui, ó Cadê ele? Deixa eu ver Pra cá Onde é que ele foi? Aqui, ó Ali tá ele, ó Ali ele, ó Ih, já era Desculpa aí, Rex Errou Mordi Ih, rapaz O Alberto O Alberto O Alberto ali atrás O Alberto ali atrás O Alberto ali atrás Ah, fugiu Beleza, ele fugiu Ok Cara, que susto, meu Eu tava indo caçar o Rex Do nada De cara com esse Alberto aí Tá ali ele ainda Passando correndo É, acho que foi embora agora E o Giga Tá nervoso aqui Ó o Giga, velho Ó o Giga, ó o Giga Caraca Esse Giga eu acho que não faz parte Daquela família Eita São 3 gigas, então Tem 3 gigas Vamos ficar ligado Eu não estou suportando mais Agora a gente se reuniu aqui Vamos voltar e tentar caçar alguma coisa Porque, tipo O pessoal tá com muita fome E os Giganotos já comeram ali o Stegossauro Ali o Ava, ó Vamos pegar o Ava, então Vai ser uma avinha Vem aqui, avinha Vem aqui Vem pro Cardafio Aí, eliminei Aí, dei o grito Pronto Beleza Vamos comer aqui a carcassinha do Do Ava E o que que os Giganotos Tão gritando pra gente, velho Mandar amizade pra eles, ó Aqui, ó Amigo, amigo, ó Pronto Lembrando que tem 3 Giganotos, né 3 E eu acho que ali o Sky E os outros capturaram Um outro Ava, eu acho Mas bom, pessoal Vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Conseguimos fazer algumas caçadas aqui Alucinantes No meio Dos espinos E dos Giganotos Lembrando que a gente tá no Prelude Então, caso você tenha gostado Não se esqueça de deixar o seu likezão E, principalmente, ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais Tchau Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON